Oi gente, hoje é dia de limpar aqui um pouco o telhado, porque olha só, muita bagunça e o tempo tá assim, olha, já choveu a noite toda, já tirei bastante mato aqui das minhas suculentas do telhado, já tirei terra aqui pra caramba, olha isso, isso aqui não deixa a água descer, acaba empossando e dá um trabalho danado, acaba indo água lá pra dentro da minha sala, eita que eu apronto gente, e olha quem tá ali, dormindo, tranquilinho, e olha aqui também, olha o que mato que tá naquelas suculentas lá do fundo, eu coloquei elas aqui, mas tá difícil, viu? Olha as minhas gigantes, tão lindas, 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 elas amam ficar assim, a sol pleno, tomando chuva, tudo, são plantinhas que não se importam muito, a não ser que seja uma quantidade de chuva muito, muito intensa, é tipo dois, três dias, aí eu retiro, porque eu tenho medo de apodrecer, olha gente, eu coloquei essa orquídea aqui, esse epidendron branco, olha, porque lá dentro tava sem sol, ele tava morrendo, ele gostou tanto que já emitiu algumas mudas novas, umas raízes bem legal, não dá pra ver direito, porque eu tô aqui da janela fica difícil, e já até começou a emitir flor, sol é vida, viu? Vitamina D é maravilha pras plantas, aí eu tenho que tá dando uma limpada aqui nessas suculentas, porque a coisa que tá feia, de bagunça, é meio gostosão, olha só, fazendo charme pra gente, olha.